Olá pessoal, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez para recapitularmos ou estudarmos a lição da Escola Sabatina. Hoje, terça-feira, o propósito do dízimo. Esse é o tema. Voltamos ao verso para memorizar. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, o dízimo é levado à casa do tesouro para que haja mantimento. Agora, esse mantimento que ia para a casa do tesouro, como ele era usado lá em Israel? Dois terços. Números 18 e 21. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E agora, Números 18 e 24, que diz assim. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, No meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Então, a casa do tesouro recebia os dízimos e eles eram usados para a manutenção dos levitas. Bom, os levitas, eles receberam alguma terra, diz a lição, né? Cidades de refúgio e pequenas terras onde podiam haver ali cultivo pessoal de alguma cultura. Mas eles eram sustentados pelos dízimos e também davam os dízimos. E então a pergunta que fica hoje é, mas hoje não existe mais o sacerdócio levítico, que era alimentado dos dízimos? E como funciona agora? Bom, no Novo Testamento e na atualidade, o dízimo é para sustento do ministério evangélico. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9,14, escreveu assim, Assim ordenou também o Senhor, aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então hoje nós não temos mais a tribo de Levi nem o sacerdócio, mas temos o ministério. E o ministério deve ser mantido pelos dízimos, como Paulo orientou, os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. A igreja Adventista leva esse assunto tão a sério que todos os seus ministros são assalariados e estão 24 horas a serviço da igreja. É isso que deve ser feito para cumprirmos os requisitos do Novo Testamento. Então a fidelidade nos dízimos tem o propósito, então, de manter o ministério e nos ajuda pessoalmente no desenvolvimento da confiança, especialmente para enfrentar as provas que diante de nós estão no tempo do fim. Ellen G. White escreveu em Testemunhos Seletos, volume 1, página 237, Vi que o sistema do dízimo desenvolverá o caráter e manifestará o verdadeiro estado do coração. Então o dízimo tem o propósito de manter hoje o ministério evangélico, de fazer avançar a obra de Deus. E você sabe, os recursos que são recolhidos nas igrejas e levados para as associações, parte para as uniões, divisão e conferência geral, esses recursos mantêm o ministério evangélico, mas a grande maioria dos recursos são usados para a pregação do evangelho, em projetos evangelísticos, na confecção de materiais. Você sabe que parte do dízimo vai para os meios de comunicação e outros setores da igreja. Então é assim que o dízimo deve ser administrado. E nós temos que ser leais ao Senhor e à medida que somos fiéis, desenvolvemos a nossa confiança. Confiança essa que será cada vez mais exigida à medida que nos aproximamos do fim da história. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado pelo conhecimento que a Tua Palavra nos oferece hoje e a importância de sermos leais ao Senhor nos dízimos para o desenvolvimento da confiança. Que nós aprendamos a depositar tudo aos Teus cuidados. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pessoal por esses quatro minutinhos. Amanhã, quarta-feira, seis da manhã, a gente se encontra aqui no canal para estudarmos um pouquinho mais, né? Como eu devo dizimar sobre o lucro bruto ou líquido? Esse é o tema de amanhã e eu espero você às seis da manhã. Um abraço. Amém. 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 O que é isso?